Vamos lá, gente, a próxima atividade que eu vou pedir pra vocês fazerem, que é uma atividade que vocês vão ter que utilizar grande parte das coisas que vocês já aprenderam até agora, é um diálogo que se chama Ovos Mexidos. O que vocês vão fazer? Esse diálogo já foi feito de todas as maneiras dentro de sala de aula, geralmente em sala de aula eu falo pra vocês chamarem, na verdade faço duplas, e aí vocês fazem a cena em dupla, é o primeiro trabalho que vocês vão pensar no figurino, no cenário, enfim. Como a gente tá todo mundo em casa, vocês vão fazer de uma outra maneira utilizando a criatividade de vocês. Vocês podem fazer com o irmão, com a mãe, com o pai, se vocês quiserem, vocês podem fazer em fantástica, super legal, ou em desenho, como vocês já fizeram e ficou muito interessante também. Esse diálogo tá ali apenas as circunstâncias dadas, é bem simplesinho, é bom dia, bom dia, não sei o que, não sei o que, muito simplesinho. São acho que seis ou oito frases, que são duas pessoas que fazem. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pensar num figurino, num cenário, nada, meu Deus do céu, não, uma coisinha bem simples, e vocês vão gravar esse vídeo e vão mandar pra mim. A gente já tem as circunstâncias dadas, que no caso é o diálogo, lembrando, o que é as circunstâncias dadas? É aquilo que o autor dá pra gente, a gente não pode mudar. Mas em cima disso, vocês vão colocar circunstâncias imaginárias. o que vocês quiserem. A gente já aprendeu muita coisa, então tudo que a gente já aprendeu, vocês podem colocar em cima aí. Essa cena já foi feita de diversas maneiras, já foi feita em dentista, já foi feita por personagens da Disney.